Olá amigos do 100% Motor, tudo bem? E nós estivemos visitando o Serafim Clay, uma oficina especializada em veículos personalizados. Nos acompanhem! E vocês não sabem aonde nós estamos. Nós estamos aqui na Fábrica de Sonhos. E nós estamos aqui com o Serafim, tudo bem Serafim? Tudo bem. Poxa rapaz, meu coração quase que foi o fim dele agora, viu? Ah, obrigado. Disparou o coração aqui. Eu também estou com um prazer estar com você aqui também. Ah, poxa vida, que legal. Olha pessoal, o Serafim trabalha com carros especiais, não é isso Serafim? Exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida dentro dessa profissão maravilhosa. Certo, eu comecei, eu adquiri uma Puma em 1974, eu tinha 14 anos e de lá pra cá eu fui equipando ela, fazendo cursos, tudo. Quando eu já tinha 18 anos eu já tinha o carro todo equipado, comecei a ir pras feiras de carro e o pessoal começou a me contratar e procurar o meu serviço, aí eu me ingressei nessa área. Quando eu tinha 19 anos eu montei minha primeira oficina, hoje eu estou com 36 e de lá pra cá eu vim trabalhando em alguns lugares, mexendo com fibra e hoje eu estou nessa área aí. E nós observamos que além de carros especiais, você trabalha com tunning também, né? Isso, eu faço a personalização de algum carro, um para-choque, tudo que o cara quiser eu também consigo fazer na área de fibra. Agora nos conte dessa Lamborghini aqui, gente, eu estou quase desmaiando aqui, viu? Nos conte dessa Lamborghini maravilhosa, Serafim. Então, foi muita dificuldade pra chegar nisso aqui, era um sonho. E eu fui conseguindo várias peças originais, procurando, modelando várias peças, entendeu? Modelei várias peças até chegar no que está aí. Poxa, que joia. Olha, você que tem um sonho de fazer um carro especial ou personalizado, fale com o Serafim, viu? Porque, ó, maravilhoso. Então, Serafim, nos deixa aqui o contato pras pessoas que querem realizar esse sonho. Eu estou aqui no centro de São Bernardo do Campo. O telefone aqui é 011-4335-1007. Tá ok. Serafim, muito obrigado, sucesso. Gente, vocês têm que visitar o Serafim, viu? Obrigado. Que espetacular. Vocês gostaram? Que maravilha, não é? E você que quer realizar o seu sonho, esta é a oportunidade. Um grande abraço!